Comunidade do Jacarezinho, 19 de janeiro de 2022. Esse é o local e a data que devem ser um marco na história da segurança pública do Rio de Janeiro. A área, que tem em torno de 80 mil moradores, é considerada uma das mais importantes regiões dominadas pela maior facção criminosa do Estado. E mesmo assim, foi escolhida para dar início ao projeto Cidade Integrada, que busca ocupar os espaços que há anos estão sob domínio do crime organizado. Foi aqui também que, em maio do ano passado, ocorreu a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. 27 suspeitos de envolvimento com o tráfico acabaram mortos. Um policial civil também morreu. Dessa vez, não houve confronto. O projeto Cidade Integrada prevê a ocupação de outras comunidades da Zona Norte, como o Complexo da Maré e da Zona Oeste, que também são estratégicas tanto para a milícia quanto para o tráfico de drogas, além de algumas das maiores da Zona Sul. O objetivo é aprimorar o projeto das unidades de polícia pacificadora, criada em 2008 e que perdeu força ao longo dos anos. Hoje nós temos cerca de 6 mil homens e mulheres nas UPPs, ainda se sustentando a bandeira da segurança pública, fazendo um trabalho não só na área de segurança, mas também na área social, com investimento às vezes do próprio bolso, mas acima de tudo, esse processo precisa ser revisto e está sendo revisto. Além da presença efetiva do Estado, o projeto também deve ter a tecnologia como aliada. Na comunidade do Jacarezinho, por exemplo, 22 câmeras devem ser instaladas. Os equipamentos permitem reconhecimento facial e serão coordenados de uma central de monitoramento que deve ser montada aqui na cidade da polícia. Além do reconhecimento facial, também vão permitir a detecção de placas, terão capacidade de contagem de pessoas e poderão detectar imagens coloridas em ambientes de baixa iluminação. O CPP, o Código de Processo Penal, ele nos confere ali o direito de fazer a busca pessoal, mas a gente sabe o quão traumático isso pode vir a ser incômodo para a população. O investimento na tecnologia, ele vem para realmente suavizar, dar mais sutileza a essas ações, essas intervenções policiais. Então a identificação feita com base em um banco de dados da Polícia Civil, ela vai ser muito importante. O projeto também vai atuar no berço das organizações criminosas, os presídios, local onde as facções se organizam e comandam as ações dentro e fora das comunidades. Nossa área de inteligência é muito forte, a gente tem uma troca de informação permanente com essas regiões, com tanto o sistema penitenciário quanto a Polícia Federal, e com isso a gente consegue instruir melhor as nossas enquetes e pedir a prisão desses marginais. Este novo projeto de ocupação vem sendo discutido pelas autoridades, pelo menos, desde setembro do ano passado. Agora que começou, o desejo da população é que siga até o fim, devolvendo a paz e a dignidade a quem é vítima de um Estado que se omitiu por muitos e muitos anos. Um projeto que vai muito além da segurança, estamos vivenciando aqui uma janela de oportunidade para que possamos utilizar as experiências de um passado recente, para que possamos ter uma atuação mais efetiva, não só para as nossas polícias, mas também para a população do Rio de Janeiro. Esse processo de retomada de territórios está sendo revigorado e no sábado próximo o governador Cláudio Castro vai fazer o anúncio detalhado do projeto. Nas ruas da Muzema, viaturas do Comando de Policiamento Ambiental no primeiro dia de ocupação. Os policiais fiscalizaram edifícios e imóveis com indícios de irregularidades e agentes interditaram dois prédios em construção. A suspeita é que sejam obras de milicianos que dominam a área. A polícia civil também entrou em lojas de roupa e apreendeu materiais que não tinham nota fiscal. Nos pontos de venda de gás, um dos lucros da milícia, mais ações da polícia. O objetivo dessa operação aqui é a retomada do território influenciado pela milícia. Além disso, combater o comércio irregular de venda de botijão de gás de cozinha, crimes quanto ao meio ambiente e também a construção irregular. Muzema, Tijuquinha e Morro do Banco são algumas das comunidades dominadas por milicianos que vão ser contempladas no projeto Cidade Integrada. A polícia judiciária está muito empenhada na retomada desse território junto com a polícia militar para cada vez mais dar segurança a essa população que eu estou te falando. 99,9% são pessoas do bem, pessoas hordeiras, que merecem a nossa consideração. Aqui na Muzema e em outras comunidades dominadas pela milícia no Rio, uma das prioridades do novo projeto de segurança pública vai ser a fiscalização de casas e prédios irregulares erguidos por milicianos. É o caso desses edifícios aqui, por exemplo, que foram demolidos recentemente. A ação também prevê dar a alguns moradores dessas áreas títulos de propriedade definitivas a quem mora em imóveis sem documentação, mas que não corre em risco de desabar. É para evitar o que aconteceu em 2019, quando dois prédios construídos pela milícia desmoronaram na Muzema e mataram 28 pessoas. A exploração imobiliária é um dos maiores lucros obtidos pela milícia em bairros como a Muzema e o Rio das Pedras. A ideia é que, com o projeto, as delegacias possam investigar mais a fundo as atividades dos criminosos para desarticular as quadrilhas e sufocar a parte financeira desses grupos. Nós estamos fazendo vários pedidos de prisão e, tendo essas prisões na mão, vamos fazer outras ações em outros locais e esperamos que eles se entreguem ou não resistam. Caso se resistir, a gente vai suprir a resistência deles e, certamente, isso que vai ocorrer. Então, é o que eu pretendo, cada vez mais, a gente robustecer nossos inquéritos, conseguir as prisões e tirar esses elementos desses locais.